Teve um comentário que eu vi hoje da moça falando assim Ai, tá acostumando, vai acabar se acostumando e vocês ficam só pedindo dinheiro Gente, não é questão de pedir dinheiro, é questão de necessidade E a maioria dos inscritos que pede, que pede o Pix, né Rutinha? Sim Não é a gente, entendeu? Elas que querem ajudar As pessoas que querem nos ajudar, entendeu? Tipo, a gente não pede dinheiro pra ninguém, tipo A gente não fala assim, ai, não emprestam dinheiro porque a gente tá passando por isso, isso e isso, não Gente, já cheguei aqui em casa, na Rutinha Oi, gente Não, não Oi, gente, tudo bem? Eu também tava com muita saudade de vocês Eu fiquei sabendo da Ellen, né? Vocês estavam desesperados pra me ver Não foi? É, então eu tô aqui de volta Eu tava com muita saudade também, tá bom? Tava morrendo, tava morrendo de saudade de vocês Então eu tô aqui de volta, gente Vocês tão bem? Tão bem? É isso, gente E eu ainda continuo com esse cabelinho chique Só que tá fechando Mas passava foto do teu cabelo, mulher O pessoal gosta do teu cabelo Olha, tá bem, não? Tá diferente? Tá bem, não? Pera aí Já foi tudo pra panela Já foi tudo pra panela A gente já viu o que é o ingrediente mais Pior, viu? Mas é isso aqui Isso aqui, creme de leite Dois cremes de leite Dois, ó, tem que usar dois, tá? Bedidas e bedidas Isso aqui, ó Perfeito Qual é a mistura? Carne moída Carne moída Brincante É o Edson Imagina se o celular caindo Quando ela sentar que saia o celular aqui de casa Aí ele cozinha com aquele bichinho lá vermelho de cueca E ele se acha, viu? E ele se acha Escutando a música que ele lembra a mãe dele É verdade Quando ele tenta a foto da mãe dele Ele bota as músicas que a mãe dele gosta É verdade Parece um velho Meu Deus do céu E a rutinha continua lá, né, gente? Naquele lobby A gente fez live, tá? Já tá aí no... No ao vivo Disponível em todas as plataformas Tá, mãe, é? Tá Aquele lá que a gente fez Já tá? Já tá? Já tá lá? Aham Dá É porque é muitos vídeos, sabe? Pra gravar Teve o ao vivo, né? Que já tá gravado Já postei E teve E vai ter esse vídeo agora, entendeu? Que eu vou postar só terça-feira Oxi É? É É Amanhã a gente vai fazer outro ao vivo Menos mais Mas amor Não começa assim Não é militância direto não Gente A gente já almoçou, né, rutinha? Ô Jantou A gente jantou o quê? Macaronada Macaronada Bom demais Com queijo E bebeu E comer Carne moída, né? Carne moída Gente É o seguinte Vocês sabem Peraí Vou ajeitar Vou dar um jeito aqui Da gente gravar Mostrando a gente direito, né, Ruth? Eu e a Rutinha Eu e a Rutinha Já A gente já Jantamos, né? Aí Eu não gravei Porque o amigo dela Tava aqui Aí eu não ia gravar ele, né? Ele não queria ser filmado Aí a gente decidiu Não gravar Aí o que acontece Eu tô com esse caderno aqui, ó E essa caneta? Ai, meu Deus, caiu tudo Esse caderno, gente Foi no primeiro dia que A gente fez o canal Não foi, Rutinha? Aí eu anotei tudo Deixei tudo organizado Bem direitinho Aí eu fui embora, né? Que eu Foi morar Né? Com o namorado E eu esqueci desse caderno Vou levar ele comigo Pra eu anotar tudo Tudo, tudo Que for preciso fazer Pra gravar Editar Deixar tudo mais bonitinho Sabe? O jeito que a gente conversar com vocês Porque Na maioria das vezes A gente tá bem, né? Detraída, né? É Contraída Contraída Descontraída Não, não é isso É que as vezes a gente fala muito assim Como se a gente não quisesse gravar, entendeu? Isso Sem espontaneidade É, mas a gente tem que ter É Tipo Levar também mais a sério O canal Vocês também, né? E aí Eu vim pra cá Sexta-feira Vim pra cá hoje Sexta-feira Já pra Ter mais conteúdo Pra gravar pra vocês Né, Rutinha? Sim Mais coisas pra gravar pra vocês Mas Vocês precisam entender E ter um pouquinho de paciência com a gente Porque A gente é nova aqui no canal Né, Rut? Sim Então a gente fica perdida Bem nova Vindo aqui A gente é Só temos quatro meses aqui no canal E a gente fica perdida E vocês Poderiam ajudar a gente Compartilhando o vídeo, sabe? Comentando Nem que seja um emoji Comentando Deixando bastante like Compartilhando Tirar foto Da Tirar foto Do nosso vídeo Postar no Instagram Marcar a gente Botando Gênese a mesas Né? Perfeito Deixei pra ir Gente Eu peço mil desculpas Pra vocês Por não levar Muito canal a sério E eu sei Mas vocês são muito importantes Pra gente Muito mesmo A gente A gente continua o canal Só por causa de vocês Porque Não foi? Muitos comentários positivos Muitos comentários Que levaram a gente A não desistir do canal Mas A gente tá aqui Meio que insegura Com tudo isso Sabe? Assim É novo pra gente Entendeu? Aí a gente tá Organizando umas coisinhas aqui Já pra gravar pra vocês Deixar tudo organizadinho Também vamos mudar As edições Deixar algo padrão Sempre ser uma coisa só Entendeu? Parece uma barata Não foi Ruth Apareceu uma barata Aí ela fez eu falar com Com Rodrigo Né? Com Rodrigo E aí Ela Falou Ela é Ruth Tem uma barata aqui no banheiro Tô matizando A gente tá assistindo Com? Com a razão Tá com sono mesmo? Meio mesmo Pior que eu não posso nem dormir Meio mesmo Mas se eu quiser dormir Pode dormir Não, beijada Tem que trocar de fralda Ah mesmo Dei trocar tua fralda É Tá sem fralda? Não Vou colocar fralda aqui Ainda bem que tem Então Com a Como é? Com a Com a Mulher Tu tá com tanto sono Ai Tu tá com tanto sono Que tu não tá sabendo nem falar o que tu falou Tu tá bem gata? Gente Eu vou Aparecer essa manhã Porque ela tá morrendo de sono Amanhã a gente conversa de novo Tá? Pois é Toalha Que eu lembrei Ah Tá com toalha Ô mulher Por que tu não falou? Mas eu também tô com fralda Não tô entendendo Bicha Ai porque eu tô com a toalha E com a fralda Hum Tá bom então Vou ver se a barata tá ali dentro Pra eu poder Estocar lá Cuidado Bicha Mulher Se ela aparece na porta E ela quer correr Mulher Se ela quer correr pro quarto Bicha Quer Querer correr pro quarto Ai eu tô com medo Se ela não me olhe Mulher tá dormindo Já durou Pois é gente É a vida né Ele tá na mão Mulher Oi gente Boa tarde O Tinha tá aqui Oi gente É a gente acordou tarde A gente acordou 12 horas Não foi Ruth A gente me rendou Já não passou Não foi bem rápido Daqui a pouco a gente vai se maquiar Pra gravar mais dois vídeos Olá Né Biel Uhum Hoje é só correria né Ruth Sim Então daqui a pouco a gente fala com Oi Então daqui a pouco a gente fala com vocês Olá Sigam a gente no APVzinho Sigam a gente aqui também Tá bom Quer dizer Se inscrevam aqui também no canal Tá bom Tá A mãe acordou não foi Foi E a gente já tá aqui ó Se maquiando né Ruth Sim Pra gravar pra vocês E é Né Eu tô falando baixo Tô né Tá falha Pra falar pra O que? Pra gravar Pra gravar pra vocês E a gente já tá se maquiando E vocês queriam muito a gente se maquiando né Gravar se maquiando Isso A gente tem pouquinha maquiagem né Tá aqui ó gente Pode mostrar Ó Mostra aí vai Olha eu queria botar aqui o celular Gente Vocês queriam muito que a gente gravasse um videozinho se maquiando né Sim A gente ainda não merendou A gente vai merendar ainda Já são 3 horas tá gente E a gente vai merendar daqui a pouco Só que a gente vai se maquiar pra gravar mais um video pra vocês E a gente vai gravar mais um video Só que isso aqui Foi Ai Deus Termina de se maquiando Aí a gente já tava se maquiando A gente vai gravar um video Tá aqui ó Tá bem pouquinho né Tem que comprar outro Também só tem esse aqui Basta Alho de coco pra cá Vem Até ficar aqui Boa tarde Pois é Já passei gelo e pitinho tigelo E a rotinha Não vai até agora Não vai até agora Não vai até agora Não vai até agora Não sei por onde começa Vou brilhar isso aí Passar um pouquinho Essa maquiagem da Rude gente Eita como tu tá linda Foca no meu olho Focado Eita Eita Moleque tá muito linda Bicha Obrigada Que linda Que linda Foi dois mesmo Acertou de primeira Ai tá linda demais Eita aqui ó É o filho da Noemi A Noemi essa aqui É a nossa tia Não vi eu não Oi Gente aqui ó Tá bagunça o quarto ainda Porque a gente vai gravar o vídeo da Caixa O que tem dentro da Caixa Né Rutinha É pro próximo vídeo já Viu Pra quinta-feira Esse vídeo aqui Aí já tem um vídeo respondendo os inscritos Os haters É tanta coisa ainda Que a gente tem que gravar A gente ainda hoje Porque amanhã Eu vou ter que ir pra casa de manhã Entendeu Aí tem que gravar vídeo hoje Tem que gravar vários vídeos hoje Tem que Aí tem esse vlog Tem o vídeo da Caixa Tem a live Que vai ser daqui a pouco Às 7 horas Que toda sexta e sábado Tem live agora Tá Às 7 horas da noite Aí tem Quem mais Rutinha Tem a Caixa né A Caixa Explore nos haters E tem Hã? Tem o vlog agora E a live Que a gente tá gravando Gente é tanta coisa A live a gente vai ficar uma hora Entendeu gente Hoje é sexta Não Hoje é sábado Hoje é sexta? Hoje é sábado Só que tem vídeo hoje Teve live ontem E vai ter live hoje Que é sexta e sábado Aí eu já tô gravando um vlog Já tô Já vai ser o vídeo da Caixa Pra deixar tudo organizado Os vídeos Né Olha a mãe Pois é gente Babado A gente vai ficar Que tá uma bagunça Porque a gente tá gravando Um vídeo pro canal E gente Vocês sabem Muito bem Que eu e a Ellen Usamos colostomia Né E Chegou uma caixa Aqui Uma caixa Gente Tá aqui a caixa Ela é bem grandona Tá vendo? Gente a Routinha tá triste Né Routinha? Uhum A gente já gravou live Já gravamos os vídeos Da caixa misteriosa Ela tá triste Por que tá triste a Routinha? Porque assim Eu tô sem celular Entendeu? Vai descarregar Não é que descarregar rápido Mas Fica aparecendo anúncio Sabe? E eu também Já tô Não já tô Não já Já não tô querendo Mais o celular Entendeu? O meu celular Não tá acabando Mas hoje vai ter o teu já Ah eu sei Mas vai demorar Gente a gente tá morta Descansada Né Routinha? Uhum Já gravamos um vídeo Pro canal né? Sim E a live De uma hora E onze minutos Eita Uma hora E onze minutos É Tô cansada também Tô com sono Também Gente a gente vai comer agora Né? Eu vou lá embaixo É Vamos falar Tá quanto por cento? Tá dez por cento Faltou a amoniada Eu quero tirar essa maquiagem Tu quer tirar a maquiagem? Uhum Toma aqui Segura aqui Se grava aí Eu vou tirar a maquiagem Tá Eu vou tirar a maquiagem Gente Porque Já tô agoniada Já Não sei Porque eu vou ter que separar o coiso Então ele vai embora Não vai embora só amanhã Não vai embora Tu vai Tu botou tanto um ciso assim Foi? Vai pra ele Chega ficou Tem vaca no ciso Tem vaca Vai lá A faculdade é bacana Você se vê Como eu tô soando pra onde Cê garante o diploma Amado Estância Ai, escarrada Socorro, Deus Tá feliz? Tô muito feliz Mãe Olha, vocês são maravilhosas Todo mundo sentindo energia Mãe Tô com fome Tô com fome Eu não vou dar um mencinho pra mim Com o Posso dar um tiquinho aqui Com o seu gozo Pra você recomeçar um doente É um sonho Gente, a Ruth Subiu E Eu tô morrendo de sono A Ruth tá lá em cima Na verdade Aí eu vou tomar um banho agora Eu vou organizar essa mesa aqui E aí eu vou tomar um banho Vou tirar aqueles meus shorts Que eu limpei Vou ajeitar essa bolsa Porque amanhã cedo da matina Eu tô indo pra casa Olha Olha Ainda vou lavar o cabelo Só pra vocês terem ideia Shampoo Não sei se vocês conhecem Shampoo Tem que tirar essa roupa aqui Arretar tudo Tudo, tudo Dessa bolsa Essa bolsa Eu tinha esquecido Eita Peraí Com identidade Com tudo Aqui só tem roupa Suja Assim quando eu chegar em casa Eu vou botar essas coisas Pra lavar Oi gente Eu e a Ruth Acabando Dormindo E daqui a pouco Eu já vou pra casa Pra rotina Tá bem? Tá Gente Antes de Eu ir lá pra casa Eu queria conversar Sobre um negócio com vocês Lá no Lá no Nas lives A galera pede muito Pra eu botar o pix Deixar o pix direitinho Pra quem quiser ajudar Entendeu? Aí Agora eu vou deixar Os QR codes Nos vídeos Assim ó Desse lado aqui Ou desse lado Entendeu? Pra quem quiser ajudar Quem não quiser ajudar Tudo bem Só compartilhando Tá bom demais Entendeu? Até porque foi vocês que pediram Pra gente deixar sempre o pix Aí eu sempre deixo na descrição Mas vocês nunca acham Então eu vou deixar o QR code Então não leve na maldade Não ache que eu tô me indicando Como alguns comentários tem O vlog O vlog acaba que Toda terça e quinta Tem vídeos às oito horas da noite E nas sextas e sábados Tem live aqui com vocês Às sete horas Tá bom? Amos muito vocês Até mais Tchau 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 Tchau